No navio negreiro, no tempo da escravidão Seguia sem rumo o negro, sem rumo o seu coração No canavial, negro era o carro forte Entre a vida e a morte, negro era a solidão Hoje negro é vida, negro é luz, é um talento Mas é que em certos momentos, sinto em meu peito uma dor Para tentar esquecer, das angústias do passado Daquele rosto marcado, faz meu corpo enfraquecer Mais algo, dentro de mim é mais forte Me conduz além da morte, e guia meu coração Sinto em meu peito, a força da capoeira Essa arte brasileira, luta de libertação Por isso, quando eu toco um berimbau Sinto arrepiar a alma Sinto a mente mais calma Minha dor se vai então Eu sinto arrepiar a alma Eu sinto arrepiar a alma Minha dor se vai então Camarada Ei, viva meu Deus Ei, viva meu Deus Camarada Ei, viva meu mestre Ei, viva meu mestre Camarada Ei, quem me ensinou Ei, quem me ensinou Camarada Ei, capoeira Ei, capoeira Camarada Ei, capoeira